Você sabe por que Lionel Messi anda praticamente todo o começo de jogo? Fica lá, calma na dele, calma. Vou explicar melhor essa história, mas antes de mais nada eu peço pra vocês deixarem aqui o like. Vamos a meta de 1, 2, 3 likes, faço assim, já deixa o like. Também vai colocar lá no Instagram, canal da PSA, porque lá rola o sorteio, já teve camisa de futebol, de chuteira, já teve PS4, entre outras coisas. Pra você também participar, você tem que estar inscrito aqui no canal, então mano, já se inscreve, é rápido, é fácil, é só clicar no botão que é graça, então já clica aí. E também não esquece de ativar o sininho. Mas, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem galera, pra quem nunca reparou muito nos jogos do Messi, começa a reparar. No começo do jogo, o Lionel Messi, às vezes nem toca tanto na bola, é um cara que fica andando muito em campo, fica lá andando, andando de um lado pro outro. É um dos caras que menos corre, né, e que menos corria na Liga Espanhola, então é um cara que fica há muito tempo olhando o adversário, vendo o que tá acontecendo. E depois acabava fazendo aquelas jogadas com mais velocidade, utilizando todo o recurso que ele tem. E aí você me pergunta, mas Wagner, por que isso no futebol hoje que é tão veloz, tão físico, que os jogadores correm tanto, que tem tanta tecnologia, que ajuda o aproveitamento dos atletas em excelência. Por que isso acontece com o Messi? Por que ele anda em campo? Calma, eu vou pedir ajuda pra Pep Guardiola explicar um pouco dessa sonolência do Messi no começo da partida. Olha o que Guardiola disse explicando um pouco sobre o que ele entendeu de Lionel Messi, quando ele comandou o craque por muito tempo no Barça. Messi dá a impressão que está andando sozinho e ausente. Quando um defensor olha pra ele, Messi dá a ideia que ele tá pensando em outras coisas. Parece que está passeando no gramado. Talvez o jogador que menos corra no campeonato espanhol inteiro. Mas, quando recebe a bola, ele parece que já radiografou o espaço-tempo. E sabe onde todos estão. Aí já era, disse o comandante do City para o jornal a bola. Então vocês entenderam o que o Guardiola dizia? Tipo, mano, o Messi tá andando em campo pra ficar observando a movimentação dos zagueiros, ver como o adversário reage pra tipo de jogada. Pra quando ele pegar a bola, ele tá preparado pra conseguir fazer as coisas, mano. Isso é genialidade, amigos. Isso é um extraterrestre. Isso é Lionel Messi. E aí, galera, o que vocês acharam sobre isso? Já curte, comenta aqui a sua opinião. Não esquece de seguir aqui o canal, mano. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, tamo junto. Falou.